Música Música Gia, where are you going? Música 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 E aí, você vai lá? É isso aí? Porque é muito ruim. Porque é muito ruim. Você vai fazer isso aí. Oi, vlog. Welcome to my guys. Estamos no aeroporto. E aí, mamãe. Vamos para um... Vamos para um... Airplane. Ato rin. Ato rin. Say hi to... Say hi to YouTube. Como é que eu fiz? Eu sempre posso ir aqui. Gia! Gia! Tchau! Tchau! Aí, vamos lá. Tchau! 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 O que é isso? 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 Go, go, go! O que é isso? O que é isso? Vamos! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.